André, se tudo, se tudo André! Duarte Barreto, PGT e Evandro Lopes se chamam para ouvir o número 3. Passa, passa Henrique! Puxa o braço! Puxa o braço! Vai para as costas! Vai para as costas! Sai de aí! Sai de aí! Tira! Olha, ele vai cometer triâmbio ali! Sai de aí Henrique! Vai para as costas! Sai de aí! Sai de aí! Afonso do Marcos! Afonso do Marcos! Lopes do Marcos! Fala do Marcos! Faça-se ao contrato! Faça-se ao contrato! Diogo Figueiredo em que o homem do Jogê da Grosso Fala. Fala do Marcos! Faça-se! Sai de aí! Saia de aí! Fala do Marcos! Sai de aí! Faz-se ao contrato! Comandora Xana, David Guimarães-Falme e o nome do Vasco! Para baixo! E o PQ! O que é que você tem que fazer? Amor e Amor, Amor e Amor e Amor! Bora, 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 bora! Usa o joelho! Usa o joelho, Henrique! Ela tá em tentado! Bora, bora! Continua, continua, continua! 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 Isso! Aí! Aí! É isso! É isso! É favor o presidente de São Paulo. Alfonso mora atrás do Portugal. Olha, olha, olha pra mim. Oi! Henrique! Olha pra mim! Daniel Marques, Miss Barra. Daniel Marques. E aí!